Nunca pensei que fosse só brincadeira Por você eu largo tudo, vou pro mundo, deixo a casa dos meus pais Jogo meu viola fora, deixo de jogar bola, pois sem você nada dispara e mais Mudo toda minha vida, troco toda minha rotina, por mais um dia com você Se joga nos meus braços e me dá mais um abraço, pois a minha vida é você Nunca pensei que fosse só brincadeira pra mim, desde o começo era pra vida inteira Você não soube brincar, fez eu me apaixonar, depois de tudo disse que vai me abandonar Disse que vai embora e quer me deixar aqui Me diz pra onde você vai, que eu também quero ir Por você eu largo tudo, vou pro mundo, deixo a casa dos meus pais Jogo meu viola fora, deixo de jogar bola, pois sem você nada desvale mais Mudo toda minha vida, troco toda minha rotina, por mais um dia com você Se joga nos meus braços e me dá mais um abraço, pois a minha vida é você Pois a minha vida é você 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 Obrigado.